E aí Marcão, como você está se sentindo hoje? Homem, é um realizado. Tão bonitinhos. Você já conseguiu sair do zero porque você precisava de algum item do Xandão? A caneleira. Eu acho que foi isso mesmo, cara. Depois que eu coloquei a caneleira, tudo se resolveu. Você precisava de algum item do Xandão? Peguei o mel do Xandão. Também, eu falei isso pra Ju ontem. Aí botou, matou o balão no peito e chutou o ângulo. Gol. Gol. Não sei se você se sentiu assim. Eu acho que Xandão deve ter se sentido. O que? Assim, quando a gente gosta de uma pessoa e consegue ficar com a pessoa.